Olá pessoal, sejam bem-vindos. Este é o último vídeo da série Masterclass com Marvistam. Muito bem, antes da gente encerrar, eu gostaria de agradecer três pessoas que foram muito importantes para que isso acontecesse. Primeiro, o maestro Antônio Carlos Neves, é um agradecimento opóstomo, ele já faleceu. Agradecer por seu tempo, né? Na verdade, os alunos e os professores se reuniram na época, perguntaram para ele se esse Masterclass podia ser possível. Ele conversou com o Marvistam e o Marvistam atendeu prontamente, sem nenhum custo para ninguém. Bem, eu quero agradecer ao Gerson Brandino, professor Gerson Brandino, que na época filmou todo o Masterclass. Quero agradecer o professor João José Xavier, que na verdade eu e o João nós fizemos uma vaquinha para comprar as fitas, tá? Para que o Gerson pudesse gravar esse Masterclass para a gente. Eu espero que vocês tenham assistido e assistam várias vezes e mais que assistir, né? Tenho conseguido pegar alguma coisa de tudo isso que foi falado para vocês, para a vida de vocês, tá? Nesse vídeo ele vai falar um pouco sobre a bossa nova e o jazz e vai fazer aí umas considerações finais, um pequeno elogio, um pequeno agradecimento a todos os seus mentores, aos músicos mais velhos que ele sempre procurou ouvir e, enfim, né? Estar junto com eles para sempre aprender mais, tá? É isso aí, pessoal. Bom proveito e boa sorte para todos vocês. Ah, ele nunca tocou com músicas brasileiras em clube, talvez participou de muitas gravações e escutou muito a música brasileira, mas não assim de turnê ou coisa. mas a música brasileira, a bossa nova especialmente, e o jazz, tem sido conectadas por muitos anos por muitos anos. Então você não pode ser um músico de jazz e não ter experiência de ouvir a bossa nova. Hoje em dia, é difícil dizer que você é um músico de jazz sem ter tido nenhum tipo de experiência com bossa nova. Faz parte do repertório do jazz. É como qualquer outro tipo de música. Algumas pessoas absorvem aqueles discursos e outras ignoram. Então, quando você encontra músicos da Europa, ou dos EUA, ou da África, que têm uma afinidade, que sentem perto de bossa nova, é porque eles têm ouvido a música e sentem algo para ela, e eles têm esse espírito da música. Você pode encontrar músicos em vários pontos do país, e se eles gostam de bossa nova, é porque eles absorveram, eles sentiram alguma coisa que tocou a eles, para poder gostar desse tipo. Ele estuda muito, ainda continua estudando muito e trabalhando muito, porque ele tem que se manter em uma posição que ele conseguiu chegar, um homem que ele respeitava, que ele tem, então, ele continua estudando muito para manter a posição que ele conseguiu entre os músicos americanos. Ele está dizendo que ele agradece muito às pessoas mais velhas que ele, com quem ele conviveu durante, desde o tempo que era pequeno, que sempre aconselharam com bons conselhos, que conseguiram até dobrar ele quando ele estava, às vezes, até indo por um caminho errado. E todos os médicos que ele conseguiu, foi graças a bons conselhos de amigos e pessoas, que ele respeita muitas pessoas mais velhas. Então, eu tenho muitas pessoas a agradecer pelo meu sucesso, muitas pessoas, mais muito boa sorte. Ele diz que ele tem que agradecer a muita gente, toda a carreira brilhante que ele teve, agradecer a muita, muita gente mesmo, e também muita sorte que ele teve. Ele tem que agradecer a muita sorte. Finito. That's it.